Música Vamos pro jogo, galerinha Segunda partida entre o Levin e o Ack A parada é a seguinte, Pedro Se o Ack vencer, ele força uma terceira partida Se o Levin ganhar, faz 2x0 Se sagra campeão da primeira classificatória Já dando um passinho aí pro Dando um passinho não Já classificando pro nacional E dando um passinho aí, de repente, pra ser cabeça de chave Como o primeiro colocado aqui nessa classificatória É isso aí, grande Grontar E nesse ritmo, deixa eu ver Consegui ativar, deixa eu ver se tá tudo certinho Aqui, aparentemente sim Sai da frente você, Ack Split Pronto Tô até emocionado, Grontar, porque agora, meu amigo É um dos potenciais de jogo É tipo um match point, né Quase um match point aí da noite Estamos vendo aí o jogador Ack contra o jogador Levin Jogadores protós se enfrentando Eu vou seguir a dica do meu amigo Fortune aqui Pra mudar as cores dos dois Pra pelo menos facilitar no minimap ali a gente vê Eu troquei aqui pra vocês verem, ó Eles são aqui em cima na barrinha, né Amarelo e laranja Mas a gente pode ver Que foi substituído o jogador Ack por uma cor vermelha E o jogador Levin por uma cor azul Pra facilitar um pouquinho aí Na hora de a gente identificar Quem são os jogadores que a gente tá assistindo Pessoal do chat aí, por favor, manda o feedback Se vocês acham que isso ajuda Se vocês acham que atrapalha Porque tá diferente de cima Eu volto Diga, diga E se tivesse alguém da Blizzard assistindo Eu queria pedir pra eles mudarem a cor da barrinha ali em cima E na lateral ali também Quando fizer isso Quando fizer isso, né Eu acho que seria uma funcionalidade que ajudava bastante aqui Os casters, né Eu não gosto muito de fazer isso justamente porque fica às vezes a cor diferente, né Complica a situação Fica a barrinha numa cor Às vezes, Pedro, é um negócio tão absurdo que troca a barrinha completamente aí Tipo, na tela fica uma cor e na barrinha fica outra Acaba confundindo em cima, droga Ah, sim, sim, entendi a ideia Entendi a ideia Não, é um belo ponto aí Fica a dica pra galera aí Quem estiver assistindo a gente Me parece que do ponto de vista de implementação de código, né A gente que é de TI vai tentar dar o nosso pitaco Deve ser uma variávelzinha super besta aí Que o cara coloca uma linha de código a mais Tudo bem, invadindo demais o território dos caras Mas fica o feedback, né, cara Alô, Blizzard, por favor, mudem a cor da barrinha ali em cima Quando a gente mudar a cor Show de bola Núcleo cibernético em posição pro Levine Ninguém fez uma cacada dessa vez, hein Pedroca, sabe o que eu gosto tanto no StarCraft? Diga lá Antes, quando começou o jogo Eu falei um monte de opção aí Que tanto o Ark quanto o Levine tinham, né E eles não fizeram nada do que eu falei, bicho Por isso eu gosto tanto do StarCraft Um jogo com uma profundidade assim, muito grande Cada jogo é diferente do outro Não fica um negócio enjoativo É claro que tem alguns padrões e tal Mas no desenrolar do jogo Sempre modifica alguma coisa E eu acho que essa profundidade O que dá mais atratividade ao StarCraft, cara Acho sensacional Com certeza, cara Com certeza, essa sofisticação Ao mesmo tempo, né Que isso tudo acontece num pano de fundo Com gráficos super legais Tem a comunidade de esportes Tem N fatores aí Tem um molho, né Tem um monte de fatores que fazem o molho Desses eventos Então é muito legal a gente poder aí Tá fazendo parte disso tudo E, meu, acompanhar esses jogos E ser surpreendido por jogadores de tão alto nível Fazendo jogadas tão incríveis Quanto as que a gente viu no último jogo E a gente agora vê em contrapartida Um jogo tão mais conservador Tão mais padrão, né Tão mais tradicional Muito legal Pedro, olha só O Levin tirou um Fanático e um Tormento Os dois jogadores começaram Pegaram o seu segundo gás O assimilador ali Bastante rápido O Levin vai com um estilo de três portais E translação para os Tormentos, provavelmente Tá abrindo o Conselho de Crepúsculo Ele pode fazer a translação Pode ser que ele escolha ali Um Templado das Trevas É um pouco mais difícil normalmente Translação para os Tormentos Vai ser a escolha do Levin Enquanto que o Aki, cara Ele tá metendo bala Numa central de robótica rápida ali E é isso aí Vamos ver então Olha só Se o Levin fizer Os Tormentos com translação E olha só Mr. Levin mandando ver Ali tem um Santuário das Trevas, hein É É, ele tinha a solução, né Normalmente é translação Mas ele optou então Pelo Santuário das Trevas E olha só, cara Ele tá metendo ali Dois pilares Isso aí, Pedro É um, como é que a gente chama Ele vai fingindo esses quatro portais O Aki vai tá achando que o Levin vai pra um quatro portais aí agora Quando na verdade não tem nada disso aí É só Um jogo mental Do jogadorzinho do jogador Levin Só pra mandar aquele mind game aí É, ele não vai fazer essa pressão Morreu a sonda Ele vai cancelar aquilo ali Não tem muito o que fazer o Levin Ele tá preparando isso Pro Santuário das Trevas dele ficar pronto Ele tirar alguns tempos das trevas A visão do Aki, galera Pra vocês acompanharem O Levin dando uma fingida aí Que tá transdobrando unidades e tal Inclusive perdeu até um pouco de grana num tormento Que tava sendo transdobrado ali Traz inclusive uma sonda lá de trás Que ficou esquecida Lembrando que o Santuário das Trevas demora 55 horas pra ser feito, né Demora muito pra fazer E vai bolo pressão Cara, o Levin tá É o fake do quatro portais Mas ele tá pescando umas unidades aqui de graça, né Que o Aki tá deixando Bem ou mal Tá o quatro portais rolando aqui Se bobear, hein É, ele fez o Aki Fez o Aki gastar muita energia das sentinelas, né Tá adicionando um pilar de proximidade Ele já pode transdobrar os... Já pode transdobrar o Templário das Trevas Mas olha só, Pedro Aki O Aki não tem o Vigia Ele tirou um Imortal primeiro Pra poder segurar Eu acho que por isso que o Levin fez aquela pressão toda Justamente pra forçar o Aki a tirar aquele Imortal Não tirar o Vigia Porque não tem Vigia E lá vem o primeiro Templário das Trevas Primeiro Templário das Trevas Vem fazer a festa Olha só, então Será que ele vai nas sentinelas? O Aki já viu O Aki já viu Já começa a transdobrar Ele se posiciona ali pra não deixar Ele se posiciona pra não deixar O Templário das Trevas chegar ali na central de robótica O Levin vai levando agora Começar a matar os trabalhadores Ou não Ele vai recuar Ele tá com medo ali Tá recuando já o Levin Acabou que não encaixou direito, não É, não encaixou muita coisa, não Tá trazendo E olha só, vai pro Arconte, cara Traz o Templário das Trevas Vai fazer virar Arconte Isso é bem interessante E o Mind Game rolando solto aqui, cara É assim agora, Pedro Ele já tem quatro portais em campo Com aqueles dois Arcontes Ele vai estourar O campo de força Que o Aki colocar Na rampa Pra poder subir Então ele vai Transdobrar as unidades Vai tentar botar pressão E vencer o jogo agora E pode dar certo Porque o Aki tá inclusive Descendo a rampa, hein E agora vem a pressão do Levin Levin tá subindo a rampa Tá na rampa o jogador aqui Tem um Tormento fazendo a pressão aqui Ele sabe que os Arcontes vão apertar Os campos de força Vão passar por cima As sentinelas vão Pra Scucuia Está transdobrando mais unidades O jogador Levin Tem um Fanáticos posicionado aqui Tá uma guerra de atrito aqui Tá muito tenso o negócio aqui O jogador aqui Tá fazendo mais um portal Tá incorporando mais um portal aqui Ele precisa responder Quatro portais Com quatro portais Interessante que ele já tem Um Imortal posicionado ali Então ele consegue reagir muito bem Aos Tormentos do Levin E a coisa tá interessante Porque o Aki tá terminando de pesquisar Agora a tecnologia de translação Vai dar muita mobilidade Aos seus Tormentos Isso vai fazer bastante diferença Enquanto o Levin coloca Vamos ver então Olha só Ele tá pondo mais um portal O jogador Aki O Levin transdobra mais dois Tem paradas das trevas E cadê essa vigia, cara? É, não Verdade Não tirou vigia, né? Ele cancelou a vigia? Não, não é possível Ele cancelou a vigia Acho que ele viu Que o jogador Levin Já tinha parado Tava indo ali Pros Arcontes Momento tenso do jogo Pancadaria comendo O Aki foca ali Os Arcontes Ele tem translação Vai usando a translação Muito bem Imortal causando bastante estrago Nos tormentos O Levin tenta focar o Imortal Não vai ser necessário Sério os apuros aí O Levin Linda translação ofensiva O Aki consegue defender E tá muito, muito bem Aqui na parada Vitória do Aki E é isso aí Se você gostou desse vídeo Clique aqui em cima E inscrever-se Pra receber todas as atualizações Do nosso canal E se você gostou muito mesmo Clique aqui embaixo Em adicionar a favoritos E manda um joinha Que assim você ajuda a gente A receber destaque no YouTube Muito obrigado pelo prestígio E até uma próxima Downtown Music on the Beat E até uma próxima Tchau Obrigado.